Olá pessoal seja muito bem-vindos a mais um vídeo aqui neste canal lindo e maravilhoso você aí já pensou em comprar um monociclo elétrico com um preço incrivelmente baixo é cuidado gente hoje vamos falar sobre um perigo dos golpes na compra de monociclos elétricos no aliexpress ultimamente venho recebendo de alguns inscritos aqui do canal anúncios de preços de monociclos extremamente baixos e diferentes fabricantes então resolvi fazer este conteúdo aqui para te alertar dos períodos que você aí pode estar caindo quem nunca fica tentado com preços baixíssimos oferecidos no aliexpress em parece um ótimo negócio certo infelizmente galera muitas das vezes esses preços muito baixos são indícios de golpes e é importante estar ciente dos riscos envolvidos nessas compras você pode acabar recebendo um produto de má qualidade ou até mesmo nunca receber um produto após o pagamento para evitar cair em golpes pesquise bem o vendedor leia as avaliações de outros compradores e desconfia mas desconfia sempre de preços muito baixos eu separei alguns anúncios enviados por alguns inscritos aqui do canal e vamos analisar juntos o perigo que você pode estar caindo agora vocês estão vendo aí a tela do meu computador eu separei quatro anos para estar analisando pessoal todos os anúncios são de vendedores brasileiros que estão utilizando aqui a plataforma do aliexpress para estar vendendo aí modais elétricos tá isso não vale apenas só para monociclo para patinete scooter certo então tem que ficar de olho aí vamos analisar primeiramente como é que a gente sabe que são vendedores brasileiros tá logo de cara aqui já tem aqui ó do brasil se está dando para ficar bem claro do brasil vendedores brasileiros mas aqui ó no cantinho superior aqui do lado do logo da aliexpress a gente tem que o nome da loja shopping 1100 alguma coisa muito estranho né e aí tá falando do brasil e ela foi aberta aqui em sete de fevereiro de 2022 e aqui em formar seus negócios você tem como ver quem é o responsável cmpj e área de atuação tá é só pesquisar aí no google que vocês vão conseguir tá eu não vou fazer aqui para não quero expor ninguém é a intenção aqui é só falar do anúncio em si né e olha só o preço desse monociclo v11 da marca emotion 4940 reais olha só que tentador né vou mudar aqui de aba e vou abrir é uma empresa séria que já tá aí desde 2017 no mercado conceituada né você pode estar pesquisando na reclama aqui não tem reclamações eu não tô ganhando nada com isso tá tá falando aqui dessa dessa empresa mas assim eu quero te mostrar que é o valor esse monociclo novo vendido no brasil ele a vista é 22 mil 491 reais né olha o preço do monociclo e olha só quanto que o vendedor aqui do vendedor ali express tá vendendo 4940 reais é surreal preço vamos ver aqui quantos porcento a menos ele tá vendendo deixa eu abrir aqui minha calculadora então pegando ali o valor da outra empresa né que é que é conceituada que a séria no mercado temos aí o valor de 22.491 se não me engano né vamos fazer um cálculo aqui diminuir fazer um cálculo de porcentagem tá só para gente entender aqui quantos porcento mais barato esse monociclo tá sendo vendido é 4940 né vezes 100 e agora dividido pelo valor do que o monociclo vendido aqui no brasil né olha só gente 78 porcento mais barato do que vendido aqui nem usado o pessoal usado vende um monociclo desse por 16 15 17 mil reais né então assim é surreal o valor é muito barato e assim a gente fica tentado né falou pô legal a mobilidade elétrica a micromobilidade a mobilidade se ela é é um pouco cara aqui no brasil né e aí assim pô você vê um preço desse pô na mesma hora você tem aquela poxa vou comprar vou comprar só que fique ligado né porque provavelmente isso aqui pode ser um golpe vamos continuar aqui com a nossa análise aqui do anúncio e olha só outra coisa que vocês precisam ter em mente avaliação esse esse anúncio não tem nenhuma avaliação nenhum outro aqui que eu vi nenhum deles tem avaliação e uma coisa que me deixou mais curioso se você ver que informações olha o contato que você tem para entrar em contato com eles via whatsapp é um número estrangeiro é um número de outro país não é do brasil como assim uma empresa do brasil né que está vendendo monociclo tem um contato com um número de fora do brasil não faz nem sentido se vocês botarem a raciocinar aí né você vai ver que não faz sentido nenhum e aí tá falando aqui ó garantia de um outro ponto que eu achei interessante aqui ó prazo de entrega de três a cinco dias úteis e ele fala tá bem claro que o produto tá no brasil tá no brasil produto só que olha só a forma de entrega que que ele oferece fedex dhl arminex e usps esse tipo de transporte galera são transportes internacionais né então como produto aqui no brasil vai usar esses fretes internacionais vamos supor que o produto seja de fato o produto enviado para cá seja tudo tudo certinho quando chegar aqui no brasil talvez você precisa pagar um imposto bem mais caro né e fora que assim por exemplo é se o produto chegar em curitiba ou chegar em são paulo se você mora em outro estado como é que você vai transportar essa mercadoria de um estado para outro se você não tem nota fiscal né como é que vai ser esse desembaraço né então assim é muito é muito complicado então tem que ficar de olho tem que ficar atento para não cair nessas armadilhas eu sei que ó inclusive ele vende para pessoa e lote também caso pessoas quiser comprar em agranel né então assim fica fica aí a dica tá preste muita atenção vamos pegar aqui outro anúncio aqui ó tem um outro anúncio aqui ó 2.470 reais gente aí aqui ó ele também coloca outras coisas vamos ver aqui as avaliação não tem nenhuma avaliação informações deixa eu ver se tem um contato aqui do da pessoa não tem nem contato né então é e outra coisa do brasil também ó entrega a a partir de três dias vou pegar outro anúncio aqui um outro ver 11 5.399 também do brasil e o avaliações não tem avaliação nenhuma informações já é um outro número também de fora do brasil tá vendo que é diferente engraçado que se você ver aqui ó informações da loja né são pessoas diferentes áreas de atuação diferentes que não tem nada a ver com ver com os elétricos né tem outra aqui também ó três mil e quinhentos reais né é isso aqui ó também ó telefone aqui de fora né telefone de fora ó mesma coisa os tipos de frete então gente não caia nessa né cumpre de pessoas que realmente vão te dar garantias né que você não vai cair no golpe viu só não existe almoço grátis mas galera fuja de coisas assim seja qual for o produto que for comprar se ele tiver com preço muito abaixo do mercado desconfie mas desconfie sempre e se você tiver na dúvida não compre simplesmente assim não compre e para você evitar golpes não perca oportunidade de se manter informado e protegido se inscrevendo aqui no canal além disso você tem acesso a conteúdos exclusivos como esse de hoje e diversos outros sobre mobilidade elétrica e caso você queira entrar em contato comigo na descrição aqui do vídeo tem os links para entrar nos grupos do whatsapp e telegram e se você gostou deste conteúdo e quer ajudar mais pessoas a evitar golpes compartilhe esse vídeo com seus amigos e familiares e não esqueça de deixar aquele joinha maroto beleza tamo junto lembre-se sua segurança e satisfação vale mais do que um preço baixo ah não esqueça de me seguir no instagram também lá tem mais conteúdos que você não vê por aqui como fotos legais vídeos dicas e segue lá também beleza arroba canal edu dantas obrigado por assistir este conteúdo e até o próximo vídeo um forte abraço e tchau tchau E aí